já há algum tempo algumas pessoas, algumas perguntas em relação ao escudo nós temos alguma pretensão de mexer no escudo ou de fazer um rebranding do Vila acredito que essa já é a minha visão talvez se a gente fosse fazer um rebranding uma mudança leve se fosse necessário seria depois que a gente já estivesse na série A durante um tempo e sentisse a necessidade de questão de aplicação essas coisas, porque tinha um escudo que a aplicação era complicada mas o Vila fala disso existe alguma conversa em relação a isso? zero, o escudo nosso ele é intocável nesse momento não tem a mínima possibilidade de a gente mexer no escudo agora, a gente deve mexer e aí já está estartado é no hino, no hino a gente vai mexer no hino precisa ser mexido é muito antigo e é um desejo do presidente o presidente me cobra muito essa questão do hino o hino é quase que unanimidade que a gente precisa mexer mas o escudo não o escudo é unanimidade vai ter os conservadores que vão encher o saco na verdade a gente não vai mudar o hino a gente vai melhorar o hino o hino não vai ser trocado ele vai ser incrementado essa é a ideia entendi, não é fazer um novo do zero não, a gente vai usar o que tem mas vai incrementar ele vai dar uma melhorada nele entendeu? basicamente isso é isso que está sendo trabalhado e é isso que o presidente nos pediu o presidente, olha eu não quero mudar o hino eu quero melhorar ele eu quero transformar ele num hino mais moderno mais, entendeu? e é isso que nós estamos nós estamos trabalhando pra fazer prazo ainda não temos porque isso tudo depende de criação de de enfim de uma série de situação que independe da gente nós vamos treinar ele no acesso? Deus quiser aí o prazo está curto mas nós vamos lá a ideia é essa se Deus quiser esse time emplacar aí pra gente conseguir eu pego o tempo o Wagner aqui eu brinquei com ele porque ele coloca atrás da logística lá e tal aí eu brinquei falei rapaz então quando o Vila subir e a gente for buscar no aeroporto ali quem vai providenciar o caminhão de bombeira é você? ele falou assim não, aí é com o Murilinho então ele está contigo a responsabilidade de providenciar o caminhão de bombeira eu e o Joãozinho o João Gleis na série C foi o João que que arrumou e a gente veio de Itu eu vim de carro antes acabou o jogo peguei o carro e vim chegamos aqui sete horas da manhã e já estava tudo organizado o João de forma brilhante contratou um um caminhão gigante não sei se você lembra lá de Brasília veio de Brasília aquele caminhão madrugada toda também porque ele vem devagarinho e quando a gente chegou aqui já estava tudo esquematizado cerveja foi bom eu estava lá eu estava lá lá no meio da bagunça eu virei a noite sem dormir tomei todos virei figurinha do da outra virei figurinha até hoje sextou é comigo me manda essas aí não tem não você não tem não? não tem não me manda lá me manda lá o Matheus aí me manda aí eu tenho ela aqui eu te mando eu não tenho problema com essas figurinhas não bom demais cara eu vou te dar eu te dar Tchau, tchau.